E aí cheiros, hoje eu vou estar dando alguns dicas pra vocês Então, tô pausando aqui o vídeo Então, tô dando aqui uma dica rápida pra vocês Arrugas dicas para a dica, mas vai ser rapidinho, tá? Gente, tem uma novidade, eu coloquei o top bonitinho no celular de minha noite Porque no dela tem pra botar o top bonitinho, sem ela, ficou super bonitinho, tá gente? Então, primeira dica Você já tentou, ah não, a gente escreveu errado Eu esqueci, escrevi errado, mas tudo bem Eu não lembro qual vai, vamos pra a segunda vai ser a primeira Faça as capas que combine com o vídeo Tipo assim, vocês tem que fazer capas que combine com o vídeo Tipo assim, como eu vou fazer esse vídeo Tem que colocar uma menina coreana Uma menina youtuber Que combine com o vídeo que tá falando E bote os mesmos emojis que vai Tipo assim, eu vou estar colocando esses mesmos emojis que tá aqui Na sua resposta, eu vou estar colocando a capa do vídeo Que vai combinar com o vídeo, tá pessoal? Agora, minha mãe chegou aqui, faça gravadores Terceiro, você tem que fazer sempre gravadores Para soco na água, vamos lá Então Faça gravadores A quarta Faça combinações de emojis Para disponibilizar no seu canal Que Você tem que fazer combinações de emojis Os emojis com umas cores De fazer, você bota uma cor Uma cor E aí, você bota os arranjos que tem essa cor E aí Até agora Foi na sua No disponibilizar Apertais Pelo Drive, pelo Mediap Eu desinstalo o Mediap Seja, tem um canal organizado Sete, faça, grava Gente, é só sucesso aqui, tá? Mas tem oitavo ainda Olha, gente, eu não tô com o demôncio Só tá parecido Porque tá assim só Quando eu boto aqui Às vezes Fica com os emojis Mas aqui tá com os emojis normal Mas quando eu escolher Aqui, ó, tem os emojis Mostrando os emojis Mas não abre Quando você aparece não abre Mas é por isso Entendeu? Tipo assim Eu quero, faço assim Em cima, você bota toda a rosa Você tem que botar pra gente Com a rosa Tchau, tchau Tem um emoji Isso aqui Agora é só a rosa Nossa, tem que ser só a rosa Blu rosa Blu rosa Oh, meu Deus Aqui é blu rosa Aqui tem uma blu rosa Coloque-se aqui comigo Mas não tem os corações Não tem os corações lá Coloque Coloque Gente, tá? Eu quero botar uma Cosa Então eu vou botar uma Cosa Que seria Rosa Pra combinar Coisas adultas Ai não Eu não quero que saia Não é tudo isso aqui É o que eu coloquei Por isso que eu tô botando aqui de novo Tá, gente Assim Eu boto Isso aqui de água E isso aqui Vou colocando tudo que saia Aqui, tá? Entendeu, gente? Esse aqui é muito bonitinho Tá? Essa Essa é a flor de pins Tchau